Fazer investimento em manutenção é absolutamente essencial. Foram anos e anos sem realizar a manutenção necessária e por isso mesmo os nossos pluviais, mesmo outro tipo de sistemas que correm por baixo das nossas estradas, foram ficando deteriorados e com efetivo prejuízo na qualidade de vida das populações. Daí nós temos feito um investimento em equipamento para sermos autossuficientes e por isso tem sido possível fazer quilómetros e quilómetros de intervenções que ninguém vê, de que não há uma inauguração, de que ao fim e ao cabo não se pode mostrar à população o que está a fazer, mas é, acima de tudo, algo que tem que se manter e ser feito. Esta era uma grande prioridade de Cascais e nunca, como agora, se fez tanta intervenção a nível do subsolo, das redes que ninguém vê, como temos feito e por isso eu também tenho muito orgulho de continuarmos a tratar daquilo que não se vê.